Música Podes deixar-me só E proibir de amar-te Partires para outro lugar e até fechar Coração a sete chaves As fotos e as cartas destruires Mas nunca o que eu sinto por ti Coração cigano Nunca esquecerei Coração cigano Sempre te amarei Sempre estarás na minha vida Dia após dia Coração cigano Tudo me lembra a ti Coração cigano Contigo eu aprendi A subir até à lua Sem medo da loucura Um código Um segredo Guarda o teu amor e o meu E eu farei tudo Para poder descobrir A maneira de ficar contigo Contra tudo e contra todos Nada me fará desistir Coração cigano Coração cigano Nunca esquecerei Coração cigano Sempre te amarei Sempre estarás na minha vida Dia após dia Coração cigano Tudo me lembra a ti Coração cigano Contigo eu aprendi A subir até à lua Sem medo da loucura Coração cigano Nunca esquecerei Coração cigano Sempre te amarei Sempre estarás na minha vida Dia após dia Coração cigano Tudo me lembra a ti Coração cigano Contigo eu aprendi A subir até à lua Sem medo da loucura Coração cigano 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 Obrigado.